Você está ouvindo o Rádio Agir, Associação dos Jovens de Irajá, de mãos dadas para agir. Uma emissora criada com o apoio de Laboratório de Práticas Coletivas em Saúde, LAPRAX e Universidade Estadual do Ceará, US. Acesse www.agir.com.br É isso aí, ouvintes da Web Rádio Agir, a sua rádio Jovem na Internet, eu sou o professor Augusto Martins, e estamos aqui para mais um programa em sintomia para saúde. E hoje vamos falar do tema gravidez na adolescência, com a nossa convidada aqui, professora Jonandar Torres, que é enfermeira, também aluna do programa de pós-graduação em cuidados clínicos enfermais de saúde. Seja bem-vinda, dê um alô aí para os nossos alunos jovens nas escolas. É um prazer, né, novamente, estar aqui nesse espaço de aprendizado, né, de muitas oportunidades, de muita troca, né. Espero que o nosso momento aqui seja bem prazeroso, bem significativo. Muito bem. Bom, gente, boa tarde a todas as escolas já conectadas no canal, a escola do Carbi, Aderson Bostes, né. Escola de São Benedito, lá na Serra do Bajara, tá, na Serra da Iapapa, o Bajara, São Benedito não vai participar hoje, já recebemos um comunicado. Escola de Sobral, tá, estiver presente no canal já dando aí o seu contato. Lembrando que hoje nós vamos discutir grátis desde a adolescência, um tema bem importante para a juventude, tá certo. E nós temos também, lembrando, temos pergunta ampla, né, Luna Morgana. E a pergunta ampla de hoje é, você vai dizer, citar um método contraceptivo, né. Diga aí um dos métodos contraceptivos, que são vários aí. E a gente no final vai estar sortendo pequenos brindos aqui, souvenirs da Web Rádio Agir, tá. Antes disso, nós queríamos que vocês nos dessem um retorno, né, de como é que está chegando o áudio, o vídeo aí na sua escola, tá. Que você está conseguindo, né, nos ver e escutar bem, tá certo. Se não, a gente vai fazer o possível aqui, para que melhorem cada vez mais o áudio, né, e o vídeo aí na sua escola, tá bom. Bom, como o tema hoje é gravidez na adolescência, né, nós já temos aqui vários adolescentes e adolescentes ligados aqui na escola Aderson Borges, lá no Caleri. Nós temos uma lista aqui, que daqui a pouquinho eu vou ler o nome de todo mundo, tá certo. Uma professora Angélica, né, eu apoio aí nas redes sociais da professora Aretha, né. E lá em Sobral, a professora Carla Veras, né, juntamente com as professoras da escola Dom Valfrido, né, Escola de Educação Profissional Dom Valfrido, né. Estão ligados aí no nosso canal, daqui a pouquinho a gente vai ler o nome de todo mundo, vai citar, dar uma lua pra todo mundo aqui, certo. Bom, Joana D'Arc, vamos falar um pouquinho com esses jovens, qual a importância da gente discutir esse tema sobre a gravidez na adolescência. Bem, a sexualidade, né, a sexualidade que todos nós vivemos, que se inicia na adolescência, né, é um momento muito, muito peculiar, né, da vida do adolescente. Então, é muito importante que o adolescente, ele esteja informado, né, esteja a par, né, sobre os métodos, que conheça direitinho, que busca informações sobre, sobretudo, como da forma correta, né, da forma correta de usar e que possa, né, prevenir não só a gravidez, né, indesejada, mas também as doenças sexualmente transmissíveis, né, alguma questão que possa ser importante nesse período, né, da adolescência. Bom, nós já temos também aí a escola Dom Joao Frito de Sobral, né, com as professoras Ana Clarice de Azevedo e a professora lá da escola, é, governador Waldemar Alcântara em Ubarjara, professora Maíra Mendes, né, não é Maíra, Maíra, né, muito bem, eu já acertei o nome, né, e a professora Carla Veras aí, ligadinha lá, mobilizando a escola Dom Joao Frito, né, dizendo que a conexão não tá muito bem legal, mas apenas com o áudio, a gente tá tentando, professora Carla, ver aqui a questão do som, tá, professora Carla lá em Sobral, daqui a pouquinho a gente, do som, do áudio, né, aliás, do vídeo, que tá um pouco, pra gente aqui tá dando um, use o bolso, um back, entendeu, interferência, mas a gente inicia, é, vendo aí, tente reiniciar a página, tá certo, qualquer coisa, abrir uma página só pra ver e uma página só pra escutar, é uma estratégia bem interessante, tá certo? Bom, a gente vai conversando aqui, vai tentando resolver esses problemas, ok? Eu vou conversar com a Joana Dark, Joana Dark, vamos falar um pouquinho assim, já vamos dar a importância, né, da gravidez, da adolescência, discutir esse tema com os jovens, abrir esse diálogo, lembrando, gente, cite um dos métodos de contracepção, né, de evitar a reprodução humana, que a gente vai sortear pequenos prêmios, né, quem respondeu aqui até o final do programa. Vamos falar, assim, o que a gravidez na adolescência, como é que ela ocorre, né, eu vou tentar, inclusive, a Joana, tá aqui, a imagem, pra ver se a gente consegue exibir os slides, tá certo? Vamos lá, então, mas enquanto isso, vamos conversando aí com esses jovens. Bem, a gravidez na adolescência, né, é um evento que ocorre, geralmente, de uma forma não planejada, digamos assim, né, por quê? Porque, de certa forma, esse adolescente teve a relação sexual, mas não se preveniu, não usou nenhum método e, naquele momento, não estava preparado, né, vamos dizer, pra assumir a responsabilidade de ter um filho, de que, porventura, venha a ser uma mudança muito forte na vida de um sujeito, que é se responsabilizar pela vida de outra pessoa, né, então, dessa forma, é importante os adolescentes estarem se prevenindo, né, a gente está buscando informações sobre, e, sobretudo, também tá a questão das doentes sexualmente transmissíveis, né, a gente sabe que a gente tem uma política pública de planejamento familiar, né, ou seja, essa política, ela vem, vem, é, nos garantir, né, que a gente possa planejar como é que tudo isso vai ocorrer, né, ou seja, se isso ocorre na adolescência de uma forma não planejada, vida, haverá muitos percalços na vida dessa pessoa, né, dessa família, no caso, e dessa pessoa que vai assumir toda essa transição, vamos dizer, que é um momento que o adolescente muitas vezes não se vê preparado, né, é um momento de que está ainda galgando outras coisas, está correndo atrás dos estudos, está buscando trabalho, está num período que não foi, vamos dizer, apto nem desejado para que fosse, naquele momento, ter um filho. Então, por isso é importante os adolescentes estarem se informando, né, buscando informações na escola, na rede básica, né, em todos esses espaços, sobretudo na internet, mas com uma, eu diria que com uma certa precaução, né, assim, porque a internet a gente sabe que tem muitas informações corretas, mas de repente também tem muitas informações que não são vias seguras e aí surgem muitas dúvidas, porque a gente vai conversar mais na frente aqui quanto ao uso correto, o método, se existe um método 100% seguro, e daí é buscar as pessoas certas, né, e para que possam tirar essas dúvidas e se esclarecer. Ok, bom, a gente está aqui, né, discuto com grávida e adolescência, a imagem está meio aí, né, parece assim uma discoteca, hoje já estou deconsertado aqui, mas não consegui até agora, eu queria que vocês fizessem um print aí, mandassem de volta para a gente, a gente ver como é que está chegando essa imagem, é, com vocês, tá certo? Bom, é, viu, professor Carlos, já está liberando aqui a imagem, no slide está passando aqui, que 75% das grávidas, das grávidas, ou das jovens grávidas, deixam, né, a escola, a escola, e 65% elas são indesejadas, é, e 309 mil jovens no Brasil, né, isso é engravidam, e 39% estão situados na Nordeste, então vamos falar dessa problemática, né, será que toda gravidade e adolescência é indesejada mesmo? É, assim, é, a gente tem, é, como eu falei anteriormente, uma política de saúde pouca, que garante um planejamento familiar, mas dentro dessa política a gente tem também o espaço para que essa mulher, que comventura deseja engravidar, ela também, ela também tem que ter o auxílio do Estado, né, né, das políticas públicas, para que ela possa, é, vamos dizer, ter também esse desejo de engravidar, né, tem muitas mulheres que têm, é, esse desejo, que, às vezes, tem problemas, e, é, o, o serviço público, ele também é responsável por isso, mas, assim, em se tratando da adolescência em si, realmente, há um índice, é, muito, é, forte, né, da gravidez na adolescência, e, sobretudo, da evasão escolar, né, que, ó, que ocorre como consequência dessa gravidez, então, como mostra aí o próprio dado, né, é, boa parte, né, assim, uma grande parte, na verdade, das adolescentes que em minha vida, elas têm que deixar a escola para se responsabilizar pela criação do filho, então, como já falei, desde o começo, é um, 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 um evento que vai, é, provocar uma mudança muito forte, né, na vida dessas pessoas, e, aí, não há mais como voltar atrás, né, então, o que que é importante? O importante é a gente prevenir, né, é a gente prevenir, é, para que isso não ocorra, é claro, que existem adolescentes que têm também vontade, sim, de engravidar, né, e isso aí vai do desejo de cada um, mas, na grande maioria das vezes, a gravidez na adolescência ocorre como um acaso, né, um acaso, foi porque não usou o método correto, ou foi porque esqueceu, ou porque não usou nenhum método, então, daí, a consequência da gravidez e é, realmente, um processo complicado. Ok, bom, nós temos, certo, é um, né, um problemático bem interessante, e nós temos uma imagem aí, gente, que está abrindo e fechando ao mesmo tempo, a gente não conseguiu a ideia de corrigir isso, mas tentamos que até o final do programa a gente consiga fazer isso, tá certo? Bom, nós temos aqui presente no canal a Escolarson Borges Carvalho, que é a professora Angélica, né, no acompanhamento também, lá do, já, da escola, Juazeiro do Norte, então, já tem várias perguntas chegando aqui, vamos ver como é que está aí também a escola de Sobral, tá, Juazeiro do Norte, tá certo, quem já tem jogos, estão aí conversando, já tem fotos também chegando, tá, e eu queria que vocês tivessem um retorno aí em relação ao WebTV, nós estamos tentando aqui abrir a imagem melhor, mas, infelizmente, até agora a gente não conseguiu, e esperamos até o final desse programa, né, caminhar com essa imagem. Mas lembrando que nós estamos abrindo o diálogo com vocês, vocês podem fazer perguntas, tirar dúvidas, né, esse é o momento de fazer um debate sobre o tema e tirar dúvidas, esclarecimentos dos jovens, ok? Bom, vamos continuar aqui tentando conversar ainda sobre esse tema, daqui a pouquinho a gente vai passar falando com os jovens diretamente, vamos tentar exibir essa nova imagem aqui, em que, é, falar um pouco da liberdade, né, questão do namoro, a paquera, tá certo? E como é que isso ocorre com os jovens e a gente, é, que fala um pouco sobre isso, né, também lembrando que vocês podem fazer perguntas, e aí essas perguntas que a gente não está contemplando, ok? Vamos lá, Juana. Bem, é, o início, né, da vida sexual realmente é um início muito marcante na vida desse adolescente, né, por quê? Porque o próprio corpo vai sofrer mudanças bem significativas, né, da saída da infância com a entrada para a adolescência, né, Existirá um processo hormonal muito forte, né, em que todo o corpo vai se adaptar a esse processo. Então, a, a, os órgãos vão amadurecer, né, a manifestação, essa imagem que, que o adolescente se vê, vai ser totalmente diferente da imagem que ele tinha há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, com a, a saída da, da infância, né. Então, é, essas mudanças são fortes, assim, né, tanto a nível do corpo, como a nível de, de cérebro também, né. Então, se adaptar a esse processo, é, não é fácil da adolescente, é, muitas vezes, é, é por conta disso, né, que a adolescência é tipo uma, uma fase um pouco complicada, uma fase turbulenta, né, uma fase, é, vamos dizer, de muito, é, a oscilação, né, desse, desse humor, desse, dessa, por conta própria, por conta dessas próprias mudanças, né, que o adolescente se vê exposto à questão hormonal também, que aos poucos, com o passar já para a vida do Inís, da, 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 do adulto jovem, tudo isso vai se organizando, né, é, a gente vai ver a questão da identidade, né, que vai se estruturar melhor nesse sujeito, durante esse processo, e aí, tudo isso vai se organizando, mas que dentro desse processo, é, realmente, é, tive como um momento, vamos dizer, ímpar, né, na vida da pessoa, por conta de que a vivência de muita emoção, de muita, uma fase bem, bem, é emocionante, eu diria assim, né, da, da vida da... Por isso, nós estamos passando aqui uma imagem, que é a gravidez indesejada e não planejada, qual a diferença entre isso, né, porque uma gravidez, será que ela realmente é indesejada? A gente já acompanhou vários adolescentes no posto de saúde, e eles, as adolescentes chegam e dizem, olha, eu planejei, eu quero ter filhos, né, e aí, como é que a gente pode conversar? Tá na hora? Tá, né, tá antecipando? Ou tem uma hora certa? O que é que você conversaria com esses jovens sobre esse planejamento? É, a gente se depara com questões assim, né, de, de, poucas, mas que são, realmente elas, elas ocorrem. É, há algumas que têm, né, vontade de engravidar, e aí você tem que conversar, né, saber se isso é, muitas vezes, um modismo, ou é um momento que a pessoa está vivendo com alguém especial, que, que realmente quer assumir isso, né, mas assim, eu, pelo menos, os casos que eu já peguei de adolescentes que tinham vontade de engravidar, eram aquelas que já, realmente, estavam decididas, assim, e partir para, vamos dizer, não, realmente agora, eu quero ter filho e tal, mesmo sabendo, ou talvez não, né, sabendo das mudanças e das consequências que, que um filho traz na vida de uma pessoa. Mas, é claro, que a, a grande maioria, quando busca o serviço de saúde, é, é, eu diria até assim, às vezes a gente brinca, é mais para pegar o, é, o preservativo, ou, ou a, a, ou a pílula, né. Então, assim, a gente, é, vê que, o planejamento familiar, infelizmente, ele tem se restringido, não é isso, assim, falta um pouco desse trabalho, né, junto às escolas, eu não sei como é que agora se encontra a situação do PSE, que era um, foi um programa bem bacana, que era o programa de saúde na escola, e, assim, tornou-se mais próximo, né, esse diálogo, né, da escola com o serviço de saúde, e, foi um espaço, assim, para que o jovem pudesse estar tirando outras dúvidas, que no momento, às vezes, de uma consulta, ele, de uma consulta de enfermagem, ele, é, vai tindamente, às vezes vai levar pela mãe, às vezes vai à força, né, e, assim, é, tem um pouco ainda de uma barreira, que, que faz com que esse adolescente não busque tanto, essa informação do serviço de saúde. Ok, vamos, então, está chegando várias perguntas aqui, daqui a pouquinho a gente passa a conversar com os jovens, está certo? E aí a gente vai, também, já que falou de como planejar, vamos falar um pouquinho, também, de como evitar, né, ou de como os jovens, por exemplo, não querem engravidar, eu quero deixar isso para depois, eu também não quero engravidar nunca, né, tem várias possibilidades. Aqui a gente tem algum slide, está colocando sobre, a discussão dessa educação, dentro da escola, é, e aí a gente pode falar que possibilidade a gente tem para discutir com os jovens sobre isso. Bem, a escola, ela, ela é um espaço de discussão, é, desse momento, né, que o jovem vivencia, é, desse momento da adolescência, ela, pelo menos, deve ser, deve ser esse espaço, sim, a escola, a escola, não só a escola, né, mas toda a sociedade, mas a escola, principalmente, por ser um, 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 um óbvio de formação, né. Então, é... sobre a prevenção, como é que a gente pode planejar, também, essa prevenção da não-gravidez. Bom, então, assim, o serviço de saúde, ele, é, é apto, né, para fazer esse trabalho de prevenção, então, quando o adolescente, ele sente a necessidade de já iniciar essa vida sexual, ela deve, ele ou ela, procurar o serviço de saúde, conversar com o profissional, expor seu desejo, sua vontade, ou seja, de engravidar, ou de não engravidar, e daí o profissional vai ofertar, né, vai ofertar os métodos, e vai informar sobre, sobre eles, e você vai decidir, né, qual que é o método que é melhor para você, né, é, sobretudo porque não existe um método 100% seguro, isso aí, a gente, acho que está aqui no roteiro, a gente vai discutir mais na frente, mas, o método mais seguro para cada pessoa é aquele método que ela vai mais conhecer, né, que ela vai ter mais afinidade para usá-lo. Então, falando de método, nós vamos apresentar aqui alguns principais, tá, lembrando para você concorrer a pequenos brindes, daqui a pouco a gente vai mostrar, igual, né, o nosso souvenir, tá certo, e que você pode corresponder, citar os métodos, desse método aqui, é Vita Gratis, isso, vamos mostrar aqui hoje, é, esse souvenir rapidamente, é, lembrando que é, uma lembrancinha da web rádio, hoje é para vocês, tem alguns brindes aqui, que serão encaminhados para as escolas, quem responde corretamente ao final, né, a gente está encaminhando para você na sua escola. Então, vou falar sobre os métodos. Então, assim, a gente pode classificar os métodos em três tipos, básicos, né, que seriam os métodos comportamentais, quer dizer, através do meu comportamento, eu vou controlar, né, o meu corpo, vou conhecer meu corpo, e vou usar alguma, de alguma maneira, eu vou me comportar, para que eu vá, é, porventura, é, prevenir, né, uma gravidez. E daí, a gente vai escutir cada um, mais na frente, dentro dessa categoria comportamental. Depois, vem os métodos de barreira, né, são os métodos, são bem conhecidos, uma camisinha, por exemplo, né, e os métodos hormonais, né, os métodos hormonais também, assim, no Brasil, é o que a gente, se usa mais, são os combinados, né, os métodos de barreira, e os hormonais, são os mais... Então, nesse slide, que está picotando a imagem, gente, mas é bom, fica bem animado, desculpa, né, a gente não está conseguindo ainda, resolver esse problema, mas está dando para ver, tá certo? Nós temos comportamentos, comportamentais, né, de barreira, e os... hormonais, cirúrgicos também, né, hormonais e cirúrgicos, né, os cirúrgicos são os de barreira, né. Certo, porque não todos eles são efetivos, são eficientes, e como os jovens aprendem mais sobre isso? Como eu falei anteriormente, né, cada, cada jovem vai decidir sobre qual é o melhor método para ser, né, não existe um método sem, sem de seguro, né, o método cirúrgico sim, né, a laqueadura, no caso, a laqueadura no homem, né, é irreversível, mas na mulher, hoje em dia já existem até casos que já se faz também, mas assim, são métodos que, ao longo dos anos, vem se mostrando aí como métodos realmente definitivos, né, digamos assim, mais que uma adolescente, que não é, ainda, vamos dizer, né, que com o passar do tempo possa haver o desejo de engravidar, aí a gente tem um leque, né, de oferta de outros métodos, que são baratos, são acessíveis, e com conhecimento, né, com informação, o jovem consegue fazer o uso, muito seguro sim, depende de como esse método vai ser usado. Ok, certo, então, a gente vai aqui abrir a imagem, gente, ver se está melhorando para vocês, tá certo, tem várias perguntas, dúvidas aqui chegando, aliás, várias, não, muitas, né, vamos mandar um aluno também, para os estudantes da faculdade, de Juazeiro do Norte, FJN, né, do quarto, sexto e sete, no semestre do curso de enfermagem, nas empresas de saúde coletiva, que está ligado no programa, a Magda Oliveira, a Suiane, é Mídia Timóteo da Silva, o Leandro Costa, a Stephanie Caroline, quer ver quem está mais aqui, ligado não lá no, essa galera jovem lá no, a Daniela Lunes também está, né, foi no programa, tá certo, essas alunas estão aí, juntamente com a escola, a Sombose, que já tem questões aqui, vamos ver, perguntas, já mandaram uma foto, bem animada lá, com a professora Angélica, parabéns aí, pela empolgação, tá certo, e trazendo que temos, uma, 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 uma gestante na turma, tá certo, parabéns aí, para a gente, para a gente, né, para a gestante, para os bebês também, a Larissa, a Ellen, né, ok, vamos lá, e a gente queria que vocês perguntassem um retorno, de como é que está chegando o áudio aí, eles estão respondendo a pergunta ampla, a Samia, da Aderson, pode, de Carvalho, a pergunta, quais os principais riscos enfrentados por uma adolescente gestante, né, já que temos adolescentes gestantes aí, acompanhando o programa de hoje? Sério, é, a gente, a gravidez na adolescência, ela é considerada uma gravidez de risco, né, a gente poderia aqui, ela encavar os fatores, mas um dos principais, né, é o, vamos dizer, o aumento dessa pressão arterial, tá, dessa gestante, né, também, é, a questão do próprio parto em si, né, do percurso da gravidez em si, mas, é, tendo em consequência, tendo em vista que esse corpo, muitas vezes, essa gestante ainda não está preparado, nem fisiologicamente e nem estruturalmente para essa gravidez, né, então, muitas ocorrências podem acontecer durante esse processo, né, o que não quer dizer que não possa cursar de uma forma natural, o que é dizer que o risco ocorre, não é, mas que muitas vezes, é, ela, passa por isso, é, sem nenhuma outra intercorrência, mas que pode acontecer sim, né, pode acontecer, uma preeclâmpsia, pode acontecer, uma prematuridade, e, sobretudo, a questão do próprio parto em si, né, com habitações obstétricas. E o que seria assim, a preeclâmpsia, né, como se faz esses termos aí, dos jovens, tem muita gente, é na área, mas é o que a gente compartilhar. Certo. Seria um, uma, um desequilíbrio, vamos dizer assim, mais fácil, nessa pressão material, essa gestante vai se manifestar durante o pulso da gravidez, né, e aí vamos dizer que essa gestante, ela pode sofrer um shock, né, por conta desse desequilíbrio, dessa pressão arterial dela, né, pode levar tanto à morte materna, como à morte de pecado. Então, é muito sério, é muito sério, e pode levar um risco muito grave, né, para a mulher e para o bebê também. Ok. Então, gente, vamos ver as perguntas das escolas lá de Sobral, tá? Então, tem pergunta, sabe, ou Lula? Tem sim, né, perguntas das escolas, Dom Alfredo, e também da escola, governador, Aldemar Alcântara, né, a Erika pergunta, quais os principais riscos de agravidade na adolescência, a gente já falou sobre isso, que é da Valemar Alcântara também, e da, então, com a pergunta casa daí, que tá as duas, tá certo? e tem perguntas aqui também, e responde a pergunta ampla, do jovem da escola de Sobral, e também da escola Valemar, desculpa, Valemar, o risco de equilíbrio na adolescência grávida, é maior que em uma gestante com idade adequada? Sim, sim, é maior, sim, tendo em vista de que os hormônios nessa adolescente ainda não estão totalmente preparados, não estão totalmente adequados, para que esse corpo, ele abrigue essa gestação, essas mudanças que são próprias de todo o sistema vascular, que a mulher tem, essa mudança, essa sobrecarga do fluxo sanguíneo, que é muito forte na gravidez, né, e realmente na idade adequada, a partir dos 20 anos, aos 20, aos 25 anos, esse corpo já tá mais preparado, para, vamos dizer, abrigar todas essas mudanças, que necessitam, né, ocorrer no processo de gravidez. Certo. Bom, gente, uma sugestão aqui, que a gente tem, tem muitas perguntas, não é isso? e aí eu vou sugerir que a gente faça um pequeno intervalo musical, tá, para a gente ver a questão da imagem aqui, se melhora, tá, se deixa de fazer essa picotagem que tá acontecendo, tá, para a gente poder dar um retorno melhor para vocês, tá ok? então, não saia daí, que daqui a pouco a gente volta, sou professor Augusto Martins, estamos de volta com o programa em sinfonia com a saúde, né, o tema de hoje é gravidez na adolescência, estamos aqui com o Jornandar Torres, que é enfermeira, e do mestranda do programa de pós-graduação de cuidados clínicos em enfermagem e saúde. E a participação hoje do Caledri, a Sérgio da Ibeapava, né, e também, a Análise Sobral, na escola Dom Valfredo, professora Carla, professores, professora Ana Clarice, e também, e o Bajara, a professora Maíra Mendes, tá, e a professora Angélia, que está lá no Caledri. Vamos então aí, gente, pra discutir com os alunos, sobre as perguntas aqui. A Beatriz, da escola Dom Valfredo, pergunta, os riscos de uma adolescente morrer durante uma gravidez é grande? Qual índice? Você tem como responder isso? E o Felipe, ele pergunta, qual método contraceptivo menos eficaz? Também na escola Dom Valfredo, vamos ver só qualquer um nessas perguntas. E a imagem, a gente não conseguiu dar conta dela, ela vai ficar, em vez de picotando, tá bom? Pra gente ganhar tempo então. Vamos lá. É, o meu nome é Beatriz, né? Beatriz, pronto. Índice, assim, como o próprio, é, informativo, o professor já colocou aqui, né, tem um índice muito, muito alto, né, de adolescentes que engravidam, nesse, nessa fase da adolescência, né, então, esse índice de, calma, não tô? O índice de morrer, sim, tá, essas gráficas. Não, assim, não conheço nenhuma pesquisa que seria até bacana, né, uma questão interessante que você traz, sobre essa questão da, né, assim, a gente sabe que existem muitas intercorrências, né, mas a própria mortalidade materna, no caso, é, que ocorresse, né, vamos dizer que ocorra uma morte dessa adolescente, que é considerada como uma mortalidade materna, é, a gente tem, no Brasil, a gente tem os pactos, né, das políticas públicas, que a gente vem tentando reduzir, né, esse índice de mortadar e materna, né, ele é considerado, um dos, uma das ações prioritárias, né, das ações de saúde pública, das políticas de saúde pública, que é, consequentemente, diminuir esse risco, né, da mortadar materna e fetal, né, durante todo esse processo da gestação. Então, faz parte, sim, é uma preocupação das políticas públicas, né, se tornarem efetivas, né, bem como é, atuar, né, nessa questão da prevenção, né, da gravidade na adolescência, pra que se previna, né, mas quando a gente não consegue prevenir, a gente tem o quê? que disponibilizar todos os recursos, né, pra que essa gravidez nessa adolescente venha, acusar de uma maneira positiva, né, pra que a gente não tenha nenhuma intercomência que chegue a alugar esse índice, né, que a gente não quer, de forma alguma, que essa adolescente venha, a, né, a óbito durante esse processo. Ok, a outra pergunta é sobre os riscos de um adolescente morrer, já falamos sobre os métodos conceitivos mais eficazes, mais eficazes, ou seja, o menos eficazes, o menos eficazes, no livro que nós estamos colocando aí, não sei se está conseguindo aparecer a imagem, mas está colocando sobre aqueles métodos que a gente colocou pra vocês, tá certo? É, assim, os métodos, é, considerados menos eficazes, são aqueles métodos comportamentais mesmo, por quê? Porque, é, outras situações podem vir a interferir, por exemplo, vamos falar aqui de um método, é, comportamental, tabelinha, né, é, o que é a tabelinha? Seria a mulher se programar para que, dentro daquele período fértil, né, que é aquele período que ela vai estar, é, depois dos 10 dias depois da menstruação, né, dependendo do tamanho do círculo que ela é, vamos dizer que seja de 28 a 30 dias, e ela vai ter durante aquele período, 5 dias, né, de abstinência sexual, né, que ela, nesse período, dentro desses 5 dias, em algum desses 5 dias, pode ser no primeiro, pode ser no quinto, pode ser no meio desses 5, ela vai ovular, e aí ela teria que se manter abstinente durante esses 5 dias, para que ela não venha engravidar, isso é considerado o método da tabelinha, mas aí, é que a gente vem à questão, é um método seguro? Ou é um método muito usado, né, há muitos anos, pelas mulheres, pela falta de acesso aos outros métodos, né, que a pílula, se eu não me engano, é dos anos 50 para cá, né, e que as mulheres começam a ter acesso à pílula, né, aos outros métodos, aos métodos de barreira, né, e aí, essa mulher se tornou mais independente, no sentido de decidir, né, de dizer, é agora, eu quero, eu não quero, antigamente não, as mulheres tinham filho, como uma consequência da relação sexual, porque elas realmente não tinham acesso, então, por que que os métodos comportamentais não são tão seguros? Porque, alguma interferência no seu organismo, alguma emoção, alguma podem vir influenciar nessa questão da própria alteração do ciclo hormonal, né, e aí faz com que esse método não seja tão seguro, né. Outro método também que é considerado, o corpo interrompido, né, e o jovem vai ter a relação e retira o pílula antes de ejacular, mas aí ocorre que pode acontecer, né, ficar algum líquido, né, seminal dentro daquele canal e pode acontecer sim. Então, não são métodos considerados muito seguros, né, por ponto de que algumas intercomerências podem ocorrer e aí, consequentemente, ser a gravidez, né, por mais que a pessoa achar que se prevenia, que fez direitinho, mas que de repente pode aí vir como consequência a gravidez. Então, vamos lá, mais perguntas rapidamente, estamos quase no final do programa, gente, falta pouco tempo para encerrar, já estamos procedendo aqui o sorteio, né, tá certo? A gente desculpa as escolas porque a imagem de hoje não foi como a gente, né, faz toda quarta-feira, mas a gente vai trabalhar para melhorar cada vez mais. Vamos lá, ainda da Dom João Filho, da Cailane, a Larissa, muitos adolescentes não se previnem, pois relatam que causam problemas depois de algum tempo. por exemplo, injeção, remédio, é verdade, então estamos falando dos métodos contraceptivos, né, e a Larissa pergunta, além da camisinha, quais outros tipos de preservativos existem para prevenir a gravidez? E vamos fechar a fala do Felipe também, que é na mesma escola, bebê de uma mulher adolescente pode nascer com alguma anomalia? Vamos ver essas três perguntas, você pode deixar em seguida aí, Lula? Para a gente já encerrar em seguida, né, fazer o sorteio, Vamos partir para... A primeira, sim, sobre os métodos, né, é realmente, Cailane, hoje a gente tem muitas pesquisas que dizem que o uso, né, durante muito tempo, né, de anticoncepcionais orais, principalmente, e também injetáveis, tem provocado, por exemplo, câncer de mama, algumas outras doenças que no futuro a mulher possa ter. mas, é claro, dentro desse leque de métodos, a gente tem as mini-pílulas, né, que são pílulas que tem uma dosagem hormonal mais baixa e que essa doação pode estar fazendo uso com segurança, né, e a gente também tem aquelas que tem a carga hormonal mais pesada, por exemplo, os injetáveis. E aí fica a critério de cada um, né, mas de cada um decidir qual é aquele método que tem mulher que preferem o injetável, tem mulher que preferem o oral, mas a exposição ao longo do tempo e o uso durante muito tempo é que vai dizer se isso pode causar, né, alguma alteração e se no futuro pode empejudicar, né, de uma certa forma. Ok, então, bom, gente, estamos chegando no final do programa, né, assim, sobre a questão da anomalia de alguma mãe grávida, tá certo? E o uso para debatir o senhor falou, né? É, a Larissa, né, além da camisinha, outro tipo de preservativo, sim, a gente tem o preservativo feminino, né, o preservativo é um tipo de método de barreira, né, assim como o dil, assim como o diafragma, assim como a esponjinha, né, que é, assim, nos outros países também é bem conhecida, uma esponja que é colocada lá no canal, assim, com uma lógica bem parecida com a do diafragma que vai tapar lá a entrada do colo e vai evitar a gravidez. Então, sobre o bebê de uma mãe, né, se pode nascer, sim, pode, sim, assim como a própria prematuridade em si, né, assim, aumenta-se as chances, justamente porque aquele organismo ainda não está devidamente preparado para abrigar essa gestação. Ok. Bom, vamos entrar agora, gente, isso é o programa de hoje, né, agradecer todas as escolas da região do Cariri, Serra da Iriapapa, Sobral, do mesmo que a escola está aqui, infelizmente, estão em greve, os professores, né, e aí, a gente teve aqui uma resposta, assim, várias respostas, as refs sobre, citaram vários métodos conceitivos, camisinha, antigo, laqueadura tubal, injetáveis, com o cuido interrompido, né, e também a absteja sexual. Então, quem, todos responderam corretamente, nós temos a R pela escola Valdeumar, que respondeu anticoncepcional, tá, e foi a sorteada de hoje, tá certo? E vai receber aqui, tá, e a gente vai sortear mais um, viu, Lula, né, já que nós temos várias participações, vamos lá, então, da escola, as escolas aí, pronto, o Danilson, da escola Dono Valfrido, né, que falou a camisinha, né, o preservativo de borracha, com um dos métodos conceitivos. Bom, você queria deixar alguma informação, e aí que os jovens podem trocar mais informações sobre o tema, pra gente encerrar, porque eu tenho que pra já explorar. Então, assim, é, nas unidades básicas de saúde, né, no centro de referência, né, sobretudo a escola, é um espaço que se abre para essas dúvidas, né, e aí, é, o professor pode, com certeza, esclarecer também, né, mas o profissional da saúde, ele realmente é a pessoa mais adequada, que pode, que deve, né, na verdade, ofertar todo esse, esse, esse assinal aí de métodos, e que deve falar disso de uma maneira leve, de uma maneira aberta, mas a escola é sobretudo o adolescente, né, de qual método é mais seguro, e com o tempo isso vai se tornando mais fácil, isso vai se tornando uma coisa mais, é, automática mesmo, e você vai aprendendo, é, como se prevenir da melhor forma. Ok, bom, nós queríamos agradecer sua participação mais uma vez, tá, agradecer as escolas da região lá do Cariri, Anderson Borges de Carvalho, escola de Sobral, do João Alfredo, né, os professores, professoras, a escola de São Benedito, que não participou, mas a escola de Ubajara, do Valde Martial, canta, a professora Mayra, tá certo, esse aqui é a produção do programa, né, a Luna Morgana, o Pedro, que tá aqui na filmagem, também, tá, mas deixar um convite pra outra oportunidade, dizer, pede desculpas também pelas falhas que ocorreram durante o programa de hoje, mas que fiquem de música, nós temos uma programação de livro, que diz, 24 horas aí no site da Web Rádio, em formato de áudio, tá certo, que na próxima semana a gente vai estar com mais programas, né, município, com a sua saúde, o programa fala muito sobre a sua saúde. Tchauzinho, e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto